Esse aqui é o Tanjiro Kamado, ele tem a respiração da água, uma das respirações mais raras de todo Demon Slayer E eu, CrazyMill7, estou em busca da respiração da água E eu acho que já chegou a hora de eu aprender essa respiração Então seja todos bem-vindos a Minecraft Demon Slayer Bom rapaziada, como vocês já viram aí, hoje eu vou atrás da respiração da água Que é uma das respirações mais raras de todo mundo de Kimetsu no Yaba E pra eu conseguir falar com o Tanjiro, eu tenho que ir lá na casa dele Que é uma casa que fica bem aqui na frente Porque falando com o Tanjiro, ele vai me ensinar a usar a respiração da água Não é simplesmente uma casa normal não rapaziada, é uma mega casa mano Eu acho que o Tanjiro está ganhando muito dinheiro Então bora trocar uma ideia aqui com o nosso parceiro Tanjiro Kamado E aí Slayer, você pensa em aprender a respiração da água? Com certeza eu quero aprender a respiração da água, até porque foi por isso que eu vim até aqui Faça um treino comigo que eu irei te ensinar Pegue seu livro de missões É rapaziada, eu recebi aqui um livro pelo Tanjiro E se eu não me engano, esse aqui é o livro de missões que ele comentou Então vamos ver quais missões ele vai me passar pra eu aprender a respiração da água Mano, você é muito estranho Você é muito estranho Você é muito estranho Por que mano? Você viu do jeito que você chegou até aqui? Ai, minha respiração Pera, 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 pera Vem aqui, sua respiração é da água? É, ué, se liga aqui minha espadinha básica Nossa, e com o que você pegou essa respiração aqui? Ah, eu derrotei o Oni e eu vim com ela, né? A sua respiração inicial foi a da água? É, foi, ué Mas serve de ser tudo, cara Serve de ser tudo Mas é, pra comemorar, vamos tocar um banjinho Nossa, você toca muito mal Para, 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 para Então, e se eu te falar, cara Que eu tô até falando aqui com o meu parceiro Tanjiro Camado Pra ele me ensinar a respiração da água, cara Sério? Aham, é a respiração que eu quero, a da água, mano Ah, eu ia pedir ele então pra me ensinar a respiração dele Pra pegar a espada dele Não vou querer, não Você tá treinando com ele? Ué, o que que tem, Zé? Eu tô treinando com ele? Eu não Você? Você, querendo? Você é fraco demais Então quer dizer que se você treinar com o Tanjiro Você vai ficar mais fraco que eu Por quê? Você é fraco Você é fraco, hein Ah, então vai lá treinar então com o outro E vamos tirar uma batalha de respiração da água Então tá fechado, ó Você vai treinar com o Tanjiro E eu vou ver com quem que eu vou treinar Eu tô em busca do Tomioco, hein? Mano Eu aposto na marmita que eu ganho Aham, com o Opo? Aham Eu aposto na vento Aqui, ó Que isso? Você tá rico, truta Bom, eu vou treinar Não quero perder meu tempo com você, cara Ah, eu que não quero perder meu tempo com o Tanjiro Ah, demorou, demorou Mano, vocês tão vendo? Golden tá me chamando de fraco E me chamou louco E o meu mestre é ruim, cara Com certeza eu vou aprender a respiração da água E vou derrotar ele E olha que ele já nasceu com a respiração da água Então ele tem o dom da água E o meu dom aqui é do vento Mas vamos ler então aqui o livrinho que o Tanjiro me passou Pra gente ver qual vai ser a missão Missão número 1 Derrote sete onis usando apenas uma espada de pedra Oh, se é pra usar uma espada de pedra, galera Vai ser difícil, mano Tem uma pessoa bem carente ali no chat Eu vou simplesmente só ignorar isso A minha espada de pedra tá praticamente quebrada, mano Então pra eu fazer essa missão Compensa eu fazer outra espada de pedra Porém, rapaziada Tem um mini problema, cara Ainda está de dia Ou seja, não nasce nenhum zumbi Nossa, o zumbi é triste, né, mano? Meu Deus Ou seja, não nasce nenhum onis durante o dia Então eu vou ter que ficar aqui Esperando anoitecer Pra tá enfrentando os onis E aprender a respiração da água, cara Tô muito ansioso Já tá começando a ficar de noite, rapaziada Ou seja, os onis vai começar a nascer Então já é bom eu sair pra caça E tá procurando os onis pra derrotar Rapaziada, já tô encontrando os onis comuns Que são os que eu tenho que derrotar Porém, eu tenho que derrotar eles apenas na espadinha São sete Então vamos lá Que vai ser uma missão um pouco difícil E eles são fortes, galera Eles são fortes Então vai ser uma missão um pouco difícil Ainda mais se eles usarem esses poderes Assim, né, galera? Vamos lá que eu consigo derrotar ele Cara, eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele Só tem que tomar cuidado Vamos lá, ele tá um hit, galera Ele tá um hit Boa! Consegui derrotar o meu primeiro onis, cara Bom, agora restam seis, né, velho? Então eu só vou regenerar Pra sair derrotando todos os onis Vou aproveitar que esse onis aqui tá brigando E já vou tentar derrotar ele também E esse aqui tá um pouco mais fraco Então tá mais fácil lutar contra ele Ai, vamos lá Mais um derrotado E ainda evoluí como um slayer, galera Tô evoluindo, cara Esse treino que o Tanjiro me passou é muito útil Cês viram isso, mano Tô conseguindo evoluir numa boa O bom, rapaziada É que os onis tão nascendo muito perto um do outro, mano Então eu acho que eu vou conseguir Tá derrotando todos eles numa boa Só tem que tomar cuidado Porque também tem bastante, né, velho? Mas eu acho que dá Rapaziada, esse daqui é o último onis Só que eu tenho que tomar cuidado Porque as batalhas tá ficando muito difícil E tá nascendo muito onis forte, cara Então vamos lá Faltou só eu derrotar esse daqui E boa! Consegui derrotar os sete onis, cara Meu Deus do céu Vou fugir um pouco Eu tô com pouca vida Que batalha difícil, rapaziada Que batalha difícil, cara Mas agora que eu já conclui a minha primeira missão Vamos olhar aqui no livrinho Qual vai ser a minha segunda missão Passada pelo Tanjiro Vamos lá Missão número 2 E a última missão, pelo que eu tô vendo Derrote o Sabito Para aprender a respiração da água Tá, mas agora complicou, galera Tem que derrotar nada mais Nada menos do que o Sabito, cara E o bom que derrotar o Sabito Também conta como a missão número 2, ó Derrote o Sabito E o Sabito fica no Montsagiri E falando aqui com o meu bichinho Deixa eu só derrotar esse Creeper aqui Esse bichinho aqui Me fala onde fica o Montsagiri, ó Montsagiri ficando menos 8 por 582 Então seguindo esse caminho aqui Eu vou estar encontrando o Montsagiri Rapaziada Se em algumas partes do vídeo Ficar a bolinha vermelha Eu vou avisar pra vocês Que é porque o meu replay mod travou Na real não é porque o meu replay mod travou O meu PC acabou crashando E o meu Minecraft fechou E isso fez eu perder todos os meus replay mods Então peço desculpa Se ficou meio feio sem o vídeo E eu vou tentar não cometer mais esse erro Na real a culpa não é minha, né Mas tá bom Vou assumir a culpa E rapaziada, eu acho que eu encontrei o Montsagiri E se eu não estou vendo errado Aqui na frente tem o Sabito Ou seja, eu tô com sorte em dobro É isso mesmo, rapaziada É o Sabito, mano Ai, eu vou derrotar esse Oni aqui Que tá me dando muito dano por algum motivo Eu não tô dando dano no Oni Eu vou fugir Eu vou fugir Eu não tô dando dano no Oni Por algum motivo eu não tô dando dano no Oni, cara Eu acho que eu vou esperar ficar de dia Pra depois eu falar com o Sabito, mano Acho que vai ser a escolha mais sábia Montsagiri é cheio de Oni, velho Vou deixar o Sabito caçar todos É, eu não consegui deixar todos Porque os Onis não param de vir atrás de mim Então é bom que eu vou treinar um pouquinho da minha respiração Eu acho que eu consegui derrotar todos os Onis, cara E o Sabito tá aqui Eu não sei se pra contar a missão eu tenho que falar com o Sabito Até porque tem aqui a missão, ó Missão 2 Que eu acho que é ganhar do Sabito numa luta Eu não consigo falar com o Sabito Então se eu não consigo falar com o Sabito Eu acho que é só lutar mesmo contra o Sabito, cara Eu assumo que eu tô com um pouco de medo Eu não sei se isso vai dar certo Mas vamos lá, galera Quanto de medo tem aqui o Sabito? Ou ele tá com metade da vida Então talvez dê certo, vai Eu vou chegar aqui, ó Daquele... Que? Agora eu tô dando dano Tá, agora tá sendo empurrado com o Sabito Vem Nossa Ele tá com pouca vida Dois de vida Um de vida Quebrei a máscara Vamos Ai, porque ele tá se defendendo Ganhei Ganhei do Sabito Ganhei do Sabito, galera Que isso? Foi uma luta muito aleatória Eu ganhei do Sabito, cara Ó, até porque se eu contar aqui a missão Contou, ó Derrotei o Sabito Massa, galera Muito massa, mano Mas eu não ganhei nada, ó No meu inventário eu não tenho nada Então isso quer dizer que pra eu ganhar minha respiração da água Eu tenho que falar com o Tanjiro E eu finalmente consegui encontrar a casa do Tanjiro Kamado Espero que o meu parceiro Tanjiro Kamado tenha alguma coisa pra me dar Vamos ver Boa Veja que conseguiu derrotar o Sabito Isso prova que você é um guerreiro poderoso Como recompensa, receba a respiração da água E galera, eu acabei recebendo uma Nishirin nova, mano Nishirin Sword Tanjiro É da água? Uou! É da água, galera Consegui pegar a minha respiração da água, cara Eu tô testando essas formas Ó, essa daqui é a forma número 1 A segunda forma A terceira forma A quarta forma A quinta forma Essa é a sexta Caraca, tem até a sétima forma? Que da hora, mano Oito? Que isso? Não acaba nunca? Nine Ah, é, né? São 10 formas, galera Vamos pra Nine aqui E a última forma Que é a décima forma Constante fluxo Vamos ver como é E... Ooooo! Da hora E realmente acabou minhas formas, galera Plantei pra primeira Cara, pelo menos eu consegui aprender aqui a minha respiração da água, mano Muito massa Curti Quero saber porque aqueles dois ali estão me olhando, velho Coisa boa não deve ser, né? Com certeza não deve ser coisa boa Olha ele com a espada preta Olha, ó Cara, você tava assim com o normal, Golden Por quê? Que pra mim você tá de Steve, cara Ah, não, mano Papo reto E agora? Atualiza aí teu bagulho Tu é F12 Cara, como atualiza essa merda aqui? O colega que fez contato é só por causa das skins de Steve Nice Não, papo reto Não, eu vou... Eu quero a minha skin, mano Aê, agora tá sem skin Para de chorar, mano Ô, Pablo Oi Você tá com uma cobra enrolada em você Nossa senhora Você tá no anime errado Mano, eu nunca mais faz isso Mas tipo, você tá no anime errado Por favor, não faz isso Cara, eu não sei se vocês sabem disso, Pablo Mas assim, eu e o Golden Combinou de fazer uma batalha, né Quando ambos conseguissem a sua Nishirin E eu consegui Pelo visto o Golden também Deixa eu ver a batalha Deixa eu ver a batalha entre vocês Eu ia falar pra você ser o juiz, mano Eu vou ser o juiz Ai, eu vou ser o juiz E aí vem a cobra Mas nós é o seguinte, ó Se você tem só Nishirin preto Se liga o meu dragão Eu também tenho o dragão, cara Vai, você vai querer fazer a batalha Ou nada a ver? Como vai ser? Eu quero Eu não fujo de uma batalha, tá ligado? Aê, Pablo Então quando o Pablo falar sim, mano Sim não, né Quando o Pablo dá a val, velho Tá, 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 vai Três, dois, um E valendo Tá, já vou, hein Se liga, meu dragãozão Já pega, tá? Então vai Toma Meu dragãozão de água Eu tô vendo o dragão Ah, vale porrada Eu achei que era só respiração, pô Ah, é só respiração? É a vida na porrada? Se é respiração, pô E é, juiz Que que é isso aí? Não, calma aí 1 a 0 pro Chris, mano Ô, 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 ô Ô, juiz Não, não E eu? Não, nem ferrando Nós vai fazer um BNP justo Não, eu tô mandando pra eles Se a gente veio testar a respiração, ô, Pablo Por que esse cara tava me dando espadada? É, eu tava batendo na espada, mano Você tá pilatra Não, não Vamos, vamos então Ação na respiração Calma aí Deixa eu só Deixa eu só ver se tá arrancando aqui Por algum motivo Eu acho que eu não consigo te acertar, cara Será que a gente não se acerta? Bom, a gente descobriu que as respiração não se dá dano Mostra aí, God É, verdade, ó Se a gente usar respiração Viu? Não dá dano nenhum Só atravessa, ó E isso é com qualquer um É porque as respiração Pelo que eu vi aqui no mod Só dá dano em Oni Assim como as Kekijutsu Só dá dano em Slayer Então, pra gente fazer uma batalha A gente vai ter que fazer uma batalha na mão, hein, Govin? Na mão da Letirin, no caso, né? É, era Letirin, Letirin Ô, se a Letirin dá quantos de dano? A minha do Tanjiro dá 7 É só pra eu saber Dá 7 também Uai, então vai ser um PvP de Copa igual, mano Só muda que você é a Hashira e eu sou o Slayer, né? Mas vamos? Vamos, vamos, vamos Vai, quando o Pablo falar, mano 3, 2, 1 e vai, valendo Nossa, mas isso daqui é bem padrão O PvPzinho da antiga, mano É verdade Dá pra gente mais É mesmo? Ai Que isso? Que da hora Como você paralisou? É, não sei Eu usei a respiração Tem que ir Nossa, God Eu vou perder, com certeza Você é muito mais sorte que eu Ai, você é muito Ô, 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 o Casey combando Ô, mas aí Ô, eu corro Eu perco, mano Eu tô com 4 de vida Eu não sei combando Eu sou ruim do PvP Nuno Calma Eu vou perder, Goldin Que batalha é a época Eu tô muito Tô muito ruim de vida, mano Eu tô com 2 de vida, Goldin 2 de vida Sai de mim Nossa Ô, o papo reto Olha lá Ele fica saindo, mano De mim Nossa, eu achei que eu tinha te ganhado Eu parei o PvP Ai, eu vou perder, Goldin Nossa, já era Eu acho que não vai dar pra mim, não Você tem muito mais Ah, boa, boa Vou voltar pra aí Tá, acredito que você perdeu, mano Mas é o seguinte Vou dar de presente Ah, eu não quero Que fique com dó de mim, não Não, pode pegar o seu bando de bola Não é nem dó Tipo assim, é Pra simbolizar a nossa amizade Pra você ficar mais forte, beleza? Ó, tá Coloque aí no chão aí A marmitinha aí Que eu falei que ia apagar E top Aí, ó Combinado não é caro Tá, suas duas marmitas E eu não quero ter amizade com você, não Você é muito esquisito, velho Ah, confunde Não, com esse cara aqui, ô Com esse cara aqui, ó Não, tá, não O papo é esquisito mesmo Eu não, sou nada Eu vou embora Eu vou ficar mais forte, mano Falou Galera, os caras já estão Da forma rachira, mano Eu ainda não E é por isso que eu perdi esse PVP Tanto que eu lutei bem melhor Mas outra coisa É que eu não consegui testar Minha respiração da água Até porque não pega em player Então eu vou estar testando Essa respiração da água Contra algum Oni, cara A minha próxima missão É derrotar o Hunt Demon E pra quem não sabe Aquele Oni Demon grandona Que o Tanjiro teve que derrotar Pra virar um caçador E ele sempre nasce por aqui Tanto que eu já vi ele algumas vezes Então eu vou esperar Ficar de noite E vou encontrar esse Oni por aí Até porque já tá nascendo alguns Onis Então falta só encontrar ele E olha só Quem eu encontrei aqui na frente, rapaziada Finalmente Eu acho que dá pra lutar contra ele, mano E usando a respiração da água, cara Vamos lá E toma Nossa É muito forte É muito forte a respiração da água Até porque, ó Ele tem 130 de vida E já arrancou Deixou ele só com 90 Toma aqui Cara, é muito dano Eu quero testar a décima forma Aí, décima forma O que que é essa forma que faz? Ah, o dragão de água Vem aqui atacar, ó Uou, massa Pô, muito massa Curti Mas vamos lá Que falta só um pouquinho Pra acabar com esse Oni Eu vou tentar acabar com o estilo, né? Ah, eu errei Então vai ser com esse estilo aqui E toma Pô, derrotei Será que a missão deu certo? Tá, espero que sim Vamos ver aqui Advência de... Não deu certo Tá, por algum motivo não deu certo Pelo menos eu consegui testar Que essa respiração aqui é bem forte Ó, só mais uma vez Toma Cara, tô curtindo Tô curtindo usar essa respiração, galera Ó, nossa Cara, realmente curti muito usar a respiração, galera Bom, finalmente consegui a respiração Que eu tanto queria aqui no Minecraft A respiração da água Que é uma das mais raras de todas Tchau Tchau Tchau